Ai, que momento delicioso! Olha, eu tenho certeza que dessa vez eu vou ter muito êxito e muito sucesso porque o meu desafio de hoje no 30 antes dos 30 envolve drinks! E teve ruados que eu ainda estava na pior O Lelo tem um speakeasy aqui no Rio, né? O primeiro do Brasil e ensina a fazer vários drinks e hoje eu vou aprender a fazer o cosmopolita assim ó Dos sonhos! Eu sei que tem um monte de gente que vai vai falar do sexy in the city porque é drink de patricinha porque é drink de mulherzinha é drink de mulherzinha assim Foda-se É drink de mulherzinha, eu sou mulherzinha eu gosto de drink de mulherzinha e é drink de macho também, é drink de bicha e é drink de travesti, é drink de todo mundo é um drink universal, acho que quem não gosta de cosmopolita, um bom sujeito não é Eu acho que a minha mãe me dava na mamadeira porque beber eu sei agora fazer eu sei mais ou menos o que tem Vodka, adoro, adoro meu destilado favorito, se eu fosse um destilado seria Vodka Suco de cranberry muito bom para o trato urinário também, suco de limão fresquinho, feito na hora é quase uma destringente, um detox não sei porque chamam isso de bebida né, que tem que... Alcoólica que não pode né não pode tomar, tem que tomar com vai que... não, tô brincando e licor de laranja adoro, é o drink da Madonna né é sim, exato e o shaker que é o mais legal do bar é isso aqui deixa eu tentar Tá por favor, vá lá pronta pronto, tira o gelo, põe de volta pra cá já arrumei uma assistente né nossa, eu tô, eu nasci pra isso eu nasci pra isso lembra aquele bolo todo cagado que ficou parecendo de sei lá, saído de Hiroshima Não, agora vai ficar uma coisa linda Se bem que ele botava gostado Delicioso A hora que dá água na boca é essa, tá? Saúde Cheers Morram de inveja Ok, tudo muito bom, tudo muito fácil Agora vamos para a prova dos nove Quero saber se eu sei fazer mesmo Então vamos lá, primeiro passo não Gelo na taça Gelo na taça, é verdade Reserve, adoro essa palavra na cozinha Reserve, é muito bom Vodka 50 ml, mas no caso eu gosto Tu gosta então, vou colocar uns 70 Tá bom, ótimo É, e vem pra cá que a gente quer assistir Ah, é verdade, boa Suco de cranberry Também com ele copinho todo cheio Ou você pode ir a olho Ah, não tem o dosador em casa Vou indo a olho Eu sou muito intuitiva Tá bom, tá ótimo Limão a mesma coisa É um pouquinho só Ó, vou até fechar o olho Tá Nem foi, não foi Foi? E aí um pouquinho desse aí também Ótimo, tá bom Gelo Não, não Esse tá reservando, lembra? Reserve Uma pasada de gelo Foi, chega Vamos ver se tu vai salivar Vai, por favor Ah, meu Deus É só um que a gente pode tomar mesmo A gente toma Não, aí acaba a gravação A gente fica tomando aqui Ah, a gente fica bebendo Ó, cadê o limãozinho? Ah, o limãozinho a gente tem que fazer Vamos fazer aqui rapidinho Mágica Bom, você aperta a caixinha em cima Você vai ver o perfuminho Aperta Agora vamos brindar Não sei vocês, mas pra mim tá muito bom Aos meus 30 anos Aos seus 30 anos Muito bom Eu fico bebendo isso o dia inteiro Aí que é bom, né? É, muito Eu também gosto Que delícia essa vida Eu consegui várias profissões Eu tô contratada Que o Lela acabou de me contratar É, então Você pode vir fazer um extra com a gente Ó, fechado Eu tenho várias profissões extra Ó, eu fazendo um bico aqui É o outro Nada a ver aqui embaixo Aproveita e faz um biquinho E manda um beijinho E se inscreve aqui Dá um like nesse vídeo Tá, meu bombom? Nossa Muito bom Queria que a galera toda tivesse bêbada Pra sair dando like, curtindo e compartilhando todos esses vídeos Mas eles vão compartilhar Sobrios? Sobrios, não Acho que um pouquinho de drink na vida das pessoas não faz mal a ninguém Então assista esse vídeo numa sexta-feira à noite Beijo, Oxo Ehehehe Ehehehe